Oi gente, muito bom vídeo, mais um vídeo aqui no canal da Ju, se você é novo, se inscreve, ativa o sino, me siga em todas as redes sociais, Ju Santana Dicas. Sem mais delongas, vamos começar hoje aqui com os últimos 6 lançamentos da Novex, da Embelece, que temos cupom no site, que eu vou deixar o link abaixo, o cupom Ju Santana Dicas, 10% em todas as suas compras do site, acima de 150, frete grátis, então corra, aproveite, então um lançamento mais babado que o outro, tá? Vou começar, gente, assim, pela ordem. Hidratação, a Superfood de Maracujá e Mirtilo, todas, já tem resenha aqui sozinhas aqui, ela é assim, tá? Molenguinha, mas é cheirosa, uma hidratação bem leve aí, todas o tempo de ação de 3 minutos, eu costumo deixar 5 minutos com a toquinha, pra potencializar mais, tá bom? Vegano, liberado aí, então, pra quem gosta aí de Maracujá e Mirtilo, hidratação baratinha aí, tá? Nutrição com cacau e amêndoas, ó, essa já é mais consistente, muito cheirosa, uma das mais cheirosas aí da Novex, tá? Também liberada, tempo de ação 3 minutos, nutrição, tá? Então, da linha Superfood, já foi uma hidratação, já foi nutrição, vamos pra reconstrução, que é essa rosa maravilhosa, eu amei a cor, tá? Branca, cheirosa, tempo de ação de 3 minutos, reconstrução, liberada, tá? Todas essas aqui são de 400 gramas. Essa aqui é pitaya e gold berry na composição. Formamos o cronograma aqui, Superfood, que foi os 3 primeiros lançamentos. Aí veio, gente, a de banana, a de banana, biomassa de banana em açúcar mascavo, bem cheirosa. Ela ajuda o quê, Ju? Ela ajuda a dar uma encorpada nos fios, gente. É, virou uma das minhas favoritas e ela entra nas 3 etapas do cronograma, então você vai sentir de acordo com o seu fio também. É sem sulfato, sem parabéns, sem petrolato, é sem silicone, não testes animais, fórmula liberada, tá? Tá, meu tempo de ação aí de 3 minutos, eu costumo deixar 5 com um pouquinho, lembrando, tô uma das minhas favoritas. Que é a biomassa de banana, gente, pra quem não conhece, né, que é um pouco diferente esse ativo. Ela tem alto valor nutritivo, rico em sais minerais, principalmente cálcio, potássio, fósforo, ferro e vitamina A, B1, B2 e C. Emoliente, hidratante e remineralizante, auxilia no aumento da resistência do fio. O açúcar mascavo, mectante natural, hidrata e revitaliza os fios e auxilia na redução de pontas duplas, tá? Então daí veio essa aqui da Superfood, das 3 etapas, depois a Noveca, mais ainda com uma das minhas que viram minha favorita também. Que é a cicatrização dos fios. Gente, tem um cheirinho assim de chiclete de babaluá, é uma delícia. Essa daqui, gente, ela tem oligoelementos e pepidios, que são aminoácidos, tá? Também é vegana, liberada, também entra nas 3 etapas do cronograma, vai depender do seu cabelo. Eu senti uma reconstrução leve nas 2 vezes que eu usei. Vou falar pra vocês aqui, ó, esse também é esse ativo que é diferente. O oligoelemento, ele é proveniente de algas vermelhas, que potencializa a eficácia da incorporação dos aminoácidos à cutícula, auxiliando no aumento da resistência dos fios. A lipoproteína de trigo são pepidios, contendo aminoácidos de cistina, cisteína, lisina e arginina. Formam ligações com as cadeias de queratina e aumentam a coesão das cutículas dos fios, retendo a hidratação. Então eu gostei bastante dessa aqui, virou uma queridinha também. Gente, pra fechar, assim, por enquanto, né, porque eu acho que a dona em beleza vai vender mais coisa, minha gente. Essa daqui que saiu resenha há poucos dias aqui, que é o último forninho do quente, saindo do forno quentinha, cupuaçu e açaí com uma umectação energizante, tá? Ó, ela é branca bem consistente, muito cheirosa. Também entra nas duas etapas do cronograma, então já senti nutrição, já senti reconstrução, vai depender do seu cabelo. Vou falar pra vocês aqui da manteiga de cupuaçu que tem aqui, que ela auxilia na absorção e manutenção de água nos fios, melhorando a elasticidade e o toque do fio. Bem interessante, isso tá tudo a sair. Contém vitaminas, flavonoides, antioxidantes, proteínas, lipídios e aminoácidos, que devolvem energias dos fios, tá? Então aqui ela é maravilhosa pra ajudar aí nos fios aí, fechar a cutícula, deixar os fios ressecados com mais vida, mais brilhantes, né? Maravilhoso. Então, gente, esses aqui são os últimos seis lançamentos do babado da dona Embeleze, né? Ó, todos aqui, olha aí, qual que é a sua favorita? Nutrição de cacau e amêndo, adaptação de maracujá, qual você já usou? É, cupuaçu e açaí, pitai e gold berry, biomassa de banana e açúcar mascavo, ou a cicatrização dos fios. Qual você já usou, ou qual acabou de notar na lista que vai testar? Conte aqui pra Ju nos comentários, que a Ju vai amar saber, gente, eu tô amando, tá? As máscaras da Embeleze estão cada vez melhores, estão cada vez assim, sentindo um resultado melhor puro nos meus fios. É uma marca aí bem acessível que a gente já usa desde a época da vovó, né, nos mercados. Quem nunca usou um potão da Novex, né, gente? Nossa, gente, não tem quem não conheça algum potão ali, os mais clássicos, os mais antigos aí, com certeza. E se você quiser ir testar, quer comprar no site aí, use o cupom de santanadicas, que lá tem a linha completa, tá, gente? Todos aqui tem shampoo, condicionador, creme de penteada, tem um potão de um quilo, então, se joga! Se joga aí, testem depois, me contem. Super beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!